Olá, eu sou o Anônio Delgado, chefe da equipa técnica de jogo. Nós estamos aqui na Anadia, no estágio de preparação pré-olímpica. Estamos na fase final de preparação específica deste ciclo que termina em Rio, no Rio de Janeiro. Nós temos seis atletas qualificados, é um número fantástico. Só aconteceu em SIGMA, 2000, onde nós conquistámos uma medalha de 11, um diploma olímpico. E é essa afasquia que nós queremos ultrapassar o Rio de Janeiro. Felizmente, temos conseguido umas parcerias muito importantes que nos têm ajudado a poder preparar estes atletas ao mais alto nível. Aqui na Anadia, no município, têm colaborado conosco com estas duas fantásticas que vocês podem ver. E aqui atrás de mim, temos esta novidade, este novo parceiro, que é bom respeitar, a qual eu mando já uma grande salvação judoca, porque era o pormenor que faltava para o nosso treino. Como vocês sabem, na alta competição, as medalhas ganham-se com detalhes, com pequenos pormenores. E nós agora conseguimos fazer uma coisa fantástica, que é integrar o treino técnico de judo, a parte de luta, digamos assim, que se faz no tatame, nestes tapetes que eu estou aqui sentado, exatamente com a ligação com o treino físico. E esta empresa portuguesa, Boxe PT, conseguiu equipar, adaptar com material de altíssima qualidade esta integração do treino físico com o treino de judo específico, neste pavilhão fantástico que nós temos estado aqui a trabalhar ao longo da semana. Acredito que este detalhe poderá ser decisivo para a performance dos nossos atletas e poderá ser um dos fatores que traga mais habilidades a Portugal, que está numa fase de grande exuberância com tantos títulos. Esperemos que o judo também possa contribuir para isso, agora já no Rio de Janeiro.